Acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar A vida inteira de um inseto Um embrião pra vir afeto A folha do calendário Um trabalho pra ganhar salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar A lua vai tá cheia